5 de abril de 2019 Dan e Isabel Grimm estavam sentados na cozinha de seu apartamento no Brooklyn, tomando café da manhã. Dan estava lendo o jornal, enquanto Isabel estava olhando para fora da janela. O que você está pensando? Dan perguntou. Isabel suspirou. Eu estava pensando em Robby, ela disse. Robby. Dan perguntou. Por que, Robby? Bem, ele vai se mudar, Isabel disse. Ele foi aceito em uma faculdade em Los Angeles. Oh, isso é ótimo, Dan disse. Ele está animado. Sim, ele está, Isabel disse. Mas eu não estou tão animada. Por que não? Dan perguntou. Por que eu vou sentir falta dele, Isabel disse. Ele é o único da família que me entende. Dan sorriu. Eu também te entendo, ele disse. Isabel sorriu de volta. Eu sei, ela disse. Mas é diferente. Robby era o irmão mais novo de Isabel. Ele era um artista talentoso, mas também era um pouco problemático. Ele já tinha sido expulso de duas faculdades, e seus pais estavam preocupados que ele não fosse se formar em Los Angeles. Eu sei que ele vai ficar bem, Dan disse. Ele é um cara inteligente. Eu espero que você esteja certo, Isabel disse. 5 de abril de 2020. O mundo estava em caos. A pandemia de Covid-19 havia forçado as pessoas a se confinarem em suas casas. No apartamento dos Gréens, a família estava lutando para lidar com a situação. Nathan, de 10 anos, estava ficando entediado e frustrado. Ele não podia ver seus amigos, e ele não podia ir para a escola. Violet, de 5 anos, estava com medo. Ela não entendia o que estava acontecendo, e ela estava preocupada com a segurança de sua família. Isabel e Dan estavam lutando para se comunicar. Eles estavam ambos estressados e exaustos, e eles estavam tendo dificuldade em encontrar um terreno comum. Eu não sei mais o que fazer, Isabel disse para Dan um dia. Eu me sinto como se estivesse perdendo o controle. Eu também, Dan disse. Eu não sei como vamos fazer isso. Eu acho que precisamos conversar, Isabel disse. Precisamos descobrir o que está acontecendo entre nós. Isabel e Dan sentaram-se no sofá e começaram a conversar. Eles falaram sobre seus problemas, suas esperanças e seus sonhos. Foi uma conversa difícil, mas foi necessária. Ela os ajudou a entender melhor um ao outro, e ela os ajudou a começar a consertar seu casamento. 5 de abril de 2021. A pandemia finalmente estava chegando ao fim. As pessoas estavam começando a sair de casa novamente. A família Grimm também estava começando a se recuperar. Nathan estava finalmente voltando a se socializar. Ele estava fazendo novos amigos, e ele estava começando a se divertir novamente. Violet ainda estava um pouco assustada, mas ela estava começando a se sentir mais segura. Ela estava começando a entender o que havia acontecido, e ela estava começando a se recuperar. Isabel e Dan ainda estavam trabalhando em seu casamento, mas eles estavam fazendo progresso. Eles estavam se comunicando melhor, e eles estavam começando a construir uma nova confiança um no outro. Robby ainda estava em Los Angeles. Ele estava se saindo bem na faculdade, e ele estava feliz com sua nova vida. A família Grimm havia passado por muito nos últimos dois anos. Eles haviam perdido coisas, mas eles também haviam aprendido muito. Eles haviam aprendido a importância da família, da amizade e do amor. Eles estavam prontos para enfrentar o futuro, juntos. 5 de abril de 2019 Como eles falavam na faculdade? 5 de abril de 2019